A maior festa do Mato Grosso está chegando E Primavera do Leste e toda a região vai parar Vem aí, Expo Primavera 2024 De 28 a 31 de agosto Rodeio em toros todas as noites Prova dos três tambores e muitos shows Dia 28, Zeneto e Cristiano Que pena que vocês terminaram Dia 29, Pernambu e Sorocaba De qualquer jeito eu não Dia 30, Hugo e Guilherme Me amava dentro de uma banheira No dia 31, final do rodeio Em dois filmes de shows Um dos melhores DJs do mundo A Alok e Tiago Brava Camarote já estão a vendas No Touros Carne Fogo Loja TXC, Posto CPN Ou no site baladaapp.com.br Patrocinadores, Prima Cred Banco Sicred Construtora Pacaembu E Banco Sicobi Produção, Ditado Produções E Capitão Produções Em biasda Abais Desse Obrigado.